Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, hoje eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nessa Lamborghini Diablo GTR para levar para as corridas online. Esse carro que é muito bom, é um dos tração traseiras mais fáceis de controlar, tá? Para você ter mais opções. E na sequência a gente vai testar esse carro aqui em uma corrida online, beleza? E a gente vai trocar uma ideia sobre o Need for Speed, sobre o The Crew Motor Fast, onde eu fiquei sabendo de algumas informações exclusivas e sobre o lançamento de um novo jogo aí que vai chegar dia 19 de outubro, beleza? Sem enrolação, deixa o carro com motor original, coloca composto de pneu de rally, largura de pneu traseiro no máximo. Eu coloquei esse estilo de aro, mas você pode colocar qualquer um que tem esse mesmo peso. Largura de pista dianteira no máximo, largura de pista traseira no máximo. Como é um tração traseira, transmissão esportiva. Linha de transmissão de corrida. Diferencial de corrida para ajudar na manobra. Redução de peso de corrida. Sistema de combustível de corrida. E bloco de motor de corrida. Esse carro tem 634 HP e pesa 923 kg. E tem uma aderência absurda. Essa aqui é a configuração de tunagem para você aproveitar o máximo de desempenho das peças que você colocou no carro. É importante você fazer o ajuste. Compartilha a configuração de tunagem que eu tenho certeza que o pessoal vai atrás de mais configurações suas, tá? Porque essa aqui está excelente. Agora eu vou trazer para você algumas corridas online. Mano, vamos aproveitar uma corrida online aqui no Forza Horizon 5 para testar a Lamborghini Diablo GTR. Lembrando que eu fiz uma lista de top carros tração traseira que já está disponível no canal para você dar uma olhada depois. Tem alguns modelos que são fáceis de controlar, igual essa Lamborghini Diablo GTR. Mano, eu estou vendo que na gringa o pessoal tem discutido muito sobre o Need for Speed One Baldi. Por que o Need for Speed One Baldi não deu certo? Eu acho que não precisa ser um gênio para saber por que ele não deu certo. Primeiro que a física até que melhorou, né? A física para segurar os carros. Se você quiser, você pode tirar aquela opção de efeito de drift nas curvas. Mas mesmo assim, para um jogo desse nome, ele está muito fraco. O pessoal está falando que o efeito de drift está muito ruim. Realmente está mesmo. Não é nada intuitivo. Se a gente for comparar com o The Crew, que chegou bem depois do Need for Speed, o nível de evolução foi muito melhor. E a sensação que eu tenho hoje do Need for Speed One Baldi é que ele é um jogo abandonado. Os desenvolvedores do Need for Speed, eles criaram uma logística de eventos, né? Que dá para comparar com os eventos sazonais do Forza Horizon 5. Mas aqueles eventos semanais lá só dura na campanha do jogo. Depois parece que não tem nada. Todo mês a gente tem a atualização do Forza Horizon com novos desafios, que mantém o jogo sempre vivo, trazendo novidades. E a EA não consegue fazer isso com o Need for Speed. O modo online é... Eu achei péssimo o modo online. Porque você entra numa corrida, terminou a corrida, aí te joga no meio do mapa. Aí você tem que ir lá do outro lado do mapa para entrar em outra corrida para ficar no mesmo esquema. Não tem uma sequência de corridas. Não tem como você criar um comboio com vários jogadores. Eu acredito que só dá para colocar quatro pessoas no seu comboio. Os desenvolvedores disseram que a gente ia ter a opção de tirar aqueles efeitos que ficam aparecendo do lado do carro. Aqueles efeitos cartunescos lá. A gente poderia tirar no lançamento do jogo. Foi isso que foi prometido e até hoje a gente não tem essa opção. Não tem a opção de teletransportar, só se você colocar mod. Desde o lançamento do jogo eu estou reclamando que eu não consigo escutar o som dos carros. Principalmente quando tem os diálogos do modo campanha. É terrível, mano. A gente já tentou de tudo, eu não consigo aumentar o som dos carros. Quando tem diálogo da polícia e dos personagens do jogo, abaixa muito o som do carro e não consigo escutar nada. Aí você olha para a concorrência. A gente tem o The Crew, a gente tem o Forza Horizon, está vindo o novo Test Drive. Cara, a EA podia vender esse nome, né? Porque eu acho que a única coisa que presta do Need for Speed hoje é o nome. Mano, eu troquei uma ideia com alguns jogadores aí da gringa que são insiders do The Crew Motor Fest. E como a gente tem essa pegada jornalística aqui, a gente pode trocar uma ideia, né? Sobre alguns vazamentos que eu fiquei sabendo sobre o The Crew Motor Fest. Que eu nem vou colocar no título porque não é bom divulgar esse tipo de informação. Mas uma coisa é certa, o The Crew Motor Fest está muito mais bonito que o Need for Speed. A física está muito melhor, tem linha de traçado de ponto de frenagem. A gente tem linha de traçado, aquela que fica em cima do carro é no mapa livre. E nas corridas a gente tem a linha de traçado parecida com a do Forza Horizon. A física do jogo está boa, mas tem que fazer alguns ajustes, na minha opinião. Principalmente a questão de feedback do controle. Para você ter a sensação que o carro está começando a sair de traseira. Para você apertar o freio e você sentir que o pneu está prestes a travar. Para você ter um feedback melhor do carro na pista, né? Você tem muito efeito de troca de marcha. Você sente o tranco no controle. Você sente o tranco quando você solta o nitro. Mas parece que ainda o pneu, você não sente o pneu no solo ainda. Que eu acredito que eles têm que resolver isso aí. O único feedback do pneu, pelo que eu entendi, é só no momento que o carro começa a fazer drift, né? Quando ele dá aquele efeito de drift, ele te dá esse efeito no feedback do controle. Mas igual aqui no Forza, que a gente está andando. De repente você sai um pouco do asfalto e toca na terra. E você sente um lado do controle vibrando. Isso a gente não encontrou lá ainda. Alguns jogadores me pediram feedback e a única coisa que eu falei para os caras é para eles colocar mais sensação do carro no controle. Assim como é o Forza, né? Eu lembro que no lançamento do Forza Motorsport 5, eles deram muita ênfase ao controle. É por isso que o Forza Horizon, Forza Motorsport, eles dão essa ênfase aí para o controle. Tanto é que tem um controle elite aí, né? E quem joga Forza no controle sabe que a gente tem um feedback muito bom. Eu gosto muito do feedback do aceto Corsa no controle. Dá para sentir bem o pneu no solo, principalmente quando ele está andando em linha reta. Você sente algumas imperfeições da pista. Isso é muito importante no jogo, porque você sente o carro no chão. Não parece que o carro está flutuando. Em questão de ambientação, quem gosta de cidades, o jogo está muito bonito. Eu acredito que assim como o 2, ele vai ser travado a 60 FPS. Não vai ter aquele negócio de colocar 120, 140 FPS, igual você está vendo aqui no meu jogo. Eu vi que no modo campanha, quando você termina, você consegue ver um placar de líderes das melhores voltas de cada pista. Uma sugestão que eu vou dar também, se eu tiver a oportunidade, é deles colocar uma tabela de voltas mais rápidas. E se tiver a opção de colocar o replay da galera para o pessoal que é novo fazer uma análise, vai ser muito bom também. Até onde eu vi, eu tenho certeza que você vai gostar desse novo The Crew. Mano, e prepara o bolso, porque esse ano tem mais um jogo de corrida aí, cara. Esse ano é o ano do jogo de corrida, né? Forza Motorsport, Test Drive a gente não sabe, Fórmula 1. E agora dia 19 de outubro para PC, Xbox, Playstation, Nintendo, Hot Wheels, o Unleashed 2. O que você achou do 1, você que jogou aí pela assinatura Xbox Game Pass? Deixa seu feedback aí. Eu sinceramente não gostei, tá? Eu achei a física um pouco imprevisível, mas a física é legal. Eu acho que faltou um velocímetro para a gente ter aquela sensação de velocidade. Eu acredito que deveria ter indicadores de pontos de frenagem para não te obrigar a ser um try-head no jogo, né? Às vezes você só quer ir lá, dar um rolezinho, aí tá cheio de cara viciado lá, primeira curva, você vai parar lá na casa do, você sabe. Mas como vai lançar o novo Hot Wheels Unleashed 2, com certeza o pessoal aí gostou. No lançamento vai ter 130 veículos, uma nova mecânica, estilo de condução personalizável, a ambientação vai ser diferente, eu achei muito legal, você vai poder correr até do lado de fora de casa. Multijogador com multiplataformas, eu achava que já tinha essa opção, mas pelo que eu tô vendo a gente vai ter multiplataformas agora. Eu sinceramente vou esperar uma gameplay, mas assim como o LEGO 2K, eu não tô muito empolgado com esse jogo não. Vou esperar entrar na assinatura Xbox Game Pass para me testar ele. E por falar em LEGO 2K, eu vi que esse jogo não teve muita relevância aqui no Brasil não. A única coisa que eu vi foi criadores de conteúdos famosos aí jogando, mas eu não vi muito engajamento da comunidade não. E pelo que eu vi também, nem é um jogo de corrida, né? É só uns desafios que tem lá pra você fazer. E cara, se você não sabe o preço desse jogo, senta na cadeira aí pra você não cair pra trás, tá? LEGO 2K, a versão de boa dele é 349, a versão mais top 599, mano. 599 o LEGO 2K. Véi, nem o Forza Motorsport novo eu acredito que vai estar nesse preço. Acho que nem o Forza Horizon 5 teve esse preço no lançamento. E por falar em Forza Horizon 5, amanhã, a partir das 11h30, a gente tem evento sazonal com dois carros aí. Pra quem não gosta, é bom pra vender. E pra quem gosta, é bom pra colecionar. Fazendo 20 pontos dos eventos sazonais, você vai poder pegar um Ford F-150 1985. E completando 40 pontos, você vai poder pegar aquele carro elétrico de rally, o da Xtreme, hashtag 44. Até hoje eu tô impressionado, porque muitos jogadores aqui do canal estão curtindo muito esse update de carros fora de estrada. Meu querido, então é isso. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas de Forza Horizon 5 pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.